E pô, pô, ligar pelo Pernambuco. Pernambuco, 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 ligar pelo Pernambuco. Heur poop agora mesmo? Oh se. Sim... Sim... gender bilhão Agoraope Sua bem Sua bem Sua bem Sua! Sua bem Sua desçada Então... Aqui... A gente quer botar meu cílido Lá, mas você quer fazer isso mesmo. Oi, você quer ir? Não... Eu já não perdi. Você não perdi, você pode fazer o mesmo. O que você quer fazer? É boa a gente! Eu não sei o que é isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho mais um rumbo e um bocado. Eu posso perguntar que eu estoujando porque o que eu posso ver aqui. E eu tenho uma pancada. Olha que eu estoujando. Eu tenho certeza que o que estamos fazendo é noite. Como você vai ver? Como você vai ver? Como você vai ter feito? Ou seja, eu vou deixar de sair. Você vai me ver. Não, 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 não. Vem, 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 vem! Vem como é que você está? Quero ver de alguma coisa. Quero ver de alguma coisa para ti. Quero ver se já estávamos na parte O que você está fazendo? Não, não. Mas vamos. Vamos? Vamos. 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 Mas como você disse, a gente está me servindo. A gente está comendo a casa. A casa. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo a casa. Você está comendo a casa? A casa é muito feliz. Por que não é bem? Isso sim. A gente está comendo. eu nunca sou, mas eu não sei, eu não sei... não sei... não sei... não sei... minha mãe aqui nas horas.. eu não sei, mas eu acho que eu quero ver... é... é que é muito... é que eu fui para cá... é mais que é muito... é que é que é muito bom... Vou te fazer um tchelar para as bordo... é que está aqui? o meu filho não vai chegar lá para a sua filha? ou não vai chegar a sua filha? é que é isso que assim... é que é... você não vai chegar ao jeito... Não vou proverificar! Não vou proverificar! Não vou proverificar! Não vou proverificar... O que vocês querem seriam quebrou? Não vamos entrar em um lugar! Eu não posso falar... É isso aí! Eles não vão proverificar! Não! Eu tenho um tempo tendo de desco-dra uma vez pela primeira vez em duas semanas Eu não tenho ido para o uso ela vo Refanfonia. Ela não vai devagar. Ela não encerra mão. Elas atrapiesm minhas mans. O que eu sou? Eu só quero falar. Vocês são os esmarros. Vou falar em casa. Tendo dois meses. Vou falar em casa. Tem dois meses. Eu quero falar que, não tem uma proposta de poder. Tem uma alimentação. Tem um atuai. Outuai ou afuai por isso. Tem uma alimentação. Não tem um atua. Tem um atuai. Não 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 tem um atuai. O atuai. Atuai. Foi lá. Mas o jambula é o papazzo, a sua fez é o seu serenho. A unha amusa o meu trabalho com a Malia, a minha vida é o que quer fazer. Ai, 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 ai. Ok! Sim, eu não vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Não sei, eu quero que você tenha deserst日. Então eu já tinha medo de beber depois dos meses da vida mesmo. Você quer passar a ver com esses quadros? Ou Ahi, eu quero ver se eu não tiver? Eu sei., eu não vou fazer isso. E eu tenho perguntas, Leandro? Você quer saber que você quer ver, Khi? Ahi. Já não. Eu acho que você quer. Eu gostaria de fazer a Facebook. Você vai filmando? Você vai falar sobre o Facebook? Muito bem, não? Você vai ficar com a minha filha? Eu sou Junior Junior? O Junior é que eu tenho? Junior é que eu tenho que ver Não, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Ok. Minha amiga minha filha é que eu tenho que ver Eu quero ver. Eu vou ver! Eu quero ver o curso. Eu tenho que ver. Eu não sei. Eu não sei. É que eu quero ver. Você tem que ver. Menang, você tem que ver três meses a ver assim? Eu quero ver. Tchau. Seu Midi, seu Midi a种vadilante. Onde está? Onde está a gente? Onde está o Midi a-me? Onde está a gente? Onde está o Midi? Não, não. Finto malha, amor! Sim, sim, sim. Finto malha. Justiça isso em 2 dias. 3 dias! Só em 2 dias. Finto malha! Finto malha, sim. Amém. Amém.